resgatou o irmão dele sacrifício bendito seja Deus que entregou meus inimigos em minhas mãos vós sois meu escudo e minha grande recompensa olha a reverência eu sou Deus Todo-Poderoso anda em minha presença e se perfeito e não se chamarás mais o teu nome Abraão mas Abraão será o teu nome porque reis sairão de ti estabelecerei o meu conserto entre mim e ti e a tua semente depois de ti e suas gerações para ser o teu Deus e Deus delas e Sarai tua mulher não chamarás mais pelo nome de Sarai mas Sarai ei de abençoar e ei de dar a ti dela um filho obrigado еты quatro